É um prazer de conhecer Neca Machado, ainda na Seama, encantada com os olhos bonitos dela e depois de muitos anos reencontrei ela aqui no Centro Cultural Franco Amapaís que tem tudo a ver com ela, cultura e Neca Machado e apesar do povo convívio, a luz dela é tão extrema que cativa rapidamente e eu quero desejar-te que fique gravado uma chuva de bênçãos na tua vida saúde e sucesso em qualquer lugar do mundo, cidadã do mundo que você é que sua luz continue a brilhar. Feliz aniversário!